Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análises e palpites para o tênis. E esse vídeo aqui é o vídeo da WTA, segundo dia de WTA, chave principal do WTA 1000 de Indian Wells. É tanto ATP, WTA, dia 1, dia 2, chave principal, qual é que tá meio travando, mas vamos lá. Esse vídeo aqui é WTA, o dia 2, segundo dia de chave principal, jogos do dia 10 de março. 10 de março. Começamos ontem WTA, um dia positivo, pegamos over no jogo da Ponta Pova, pegamos o handicap da Tomova, tomamos um headzinho na McNally que infelizmente sentiu o cansaço e não conseguiu, tomou aquele 6-0 da RISC no primeiro set, não deu quase, teve chance de ir para o terceiro, mas não conseguiu e escapamos do head da Cuniu que graças a Deus desistiu depois de tomar aquele quase pneu no primeiro set, então ficamos positivo, um pouquinho positivo no primeiro dia. de apostas oficiais do TLP Select Indian Wells, Miami, as tips de hoje da ATP já foram, de WTA também já foram, então nesse vídeo nós vamos analisar os jogos, justamente para aquelas pessoas que vieram aqui também, não só atrás das tips, mas atrás do conteúdo que a gente entrega aqui no canal. E agora exclusivamente durante esses torneios para o grupo Select, vamos botar aqui na tela aqui, vamos botar na tela aqui os jogos aqui, pronto. Aqui, WTA. Começamos com Frec, começamos com Frec, peraí que eu me atrapalhei um pouquinho aqui. Frec e Xerife. Bom, eu já falei da Xerife algumas vezes, né? Fui contra a Frec a favor da Gavrilova, da Savili, na segunda rodada de Qualy, com muita tranquilidade. A Savili me deu um calor e deu um calor para todo mundo que seguiu a dica aqui ou que também tinha feito a aposta antes, mas no final deu a Savili. Estava 6-0, 3-0 e daqui a pouco, bom, enfim. Mas agora inverte um pouco o jogo. A Frec conta, que é Lucky Loser, né? Que acho que se beneficiou da saída da... Não é da Craig de Cova? Teve outra menina que saiu da Peterson, né? Peterson saiu e entrou Frec, se eu não me engano, acho que foi isso. E se beneficiou o Lucky Loser e pega a Xerife. E aí inverte um pouco. Ela é muito mais jogadora que a Xerife. Eu já falei da Xerife aqui outras vezes. Em quadradura a menina ainda não vai. É muito pesada, se movimenta muito lento. Tem um forehand pesado? Tem. Mas não tem jogo para quadradura ainda. Talvez desenvolva, talvez adapte, talvez melhore, né? A gente está vendo, por exemplo, aí o Munar, né? O jogador espanhol que só jogava saibro e que adaptou e está fazendo um trabalho fortíssimo para jogar em quadradura. E está aí. Ganhou e ganhou bem do Vucit ontem, que esses dias estava batendo de frente com um cara grande, com um coquinato, não sei em quem, em ATP 500. Então, talvez ela consiga ou faça esse trabalho em algum momento. Mas nesse momento da carreira, a Xerife ainda é muito menos jogadora que a Frec. Agora, será que a Frec... Eu acho que a Frec vai cobrir esse menos 3,5 aqui, tá? Cadê? Eu acho que ela cobre o menos 3,5, mas eu particularmente não gosto de um 79, de um 79 para menos 3,5. Tá? Se fosse aqui, né? Uma segurança no menos 3... Agora, se tem uns 3,5, eu preciso de 4 games. Tá? A Frec tomou 6-0 no primeiro set da Saville. Ah, eu acho que a Frec... Eu acho, não. Eu tenho bastante certeza que a Frec ganha essa partida. Ficaria extremamente surpreso e chateado, inclusive, porque sou fã da Frec, e ficaria chateado porque a minha análise da Xerife pode parecer errada, né? Mas assim... Cara... Não vai, né? Não vai. E vou te dizer que até em quadra de saibro, eu não sei se a Xerife ganhava esse jogo, porque a Frec é boa em saibro também. Mas olha aqui, ganhou só da Mendes em Monterrey, não ganha de ninguém em quadradura. Não ganha de ninguém em quadradura. E a Frec ganha de quem? Bom, ganha de umas coisinhas. Ganha da Parks, por exemplo, que é uma menina com um talento aí, que até é melhor que a Xerife em quadradura, apesar de ser muito jovem. Ela ganhou da Sarazua, que é muito ruim também. Ganhou da Mladenovic, ganhou da Dodan. Essa par, né? Ela perde de quem? Perde de uma Kuzmova? Primeiro jogo da temporada. Ok, dá um desconto. Mas ela perde da Ruzi em 3x7. Ela perde da Halepe. Ela perde da Putin Seva. Ela perde da Sorib Storbo. Perde da Osório Serrano naquela semana passada, que foi campeão, Osório Serrano. Então, ela perde de jogadoras que estão bem acima dela. Então, ok. Então, eu acho que ela ganha. Mas o menos 3,5 eu não quero pela odd. Então, eu não vejo valor. Eu acho que ela ganha. Deve cobrir o 4 games, né? Eu cobrir o menos 3,5. Mas acho que a odd não vale a pena o risco. Então, eu vou deixar de fora. E vou, talvez, tentar pegar em live uma oddzinha um pouco mais alta para fazer um back. Isso aí é um back que é 1,50 e poucos. 1,60 já dá para pesar a mão. É o que eu vou tentar fazer no jogo entre Freck e Xerife. Ok? Kruger e Putin Seva. A Kruger é muito ruim. Ponto final. Não tem como me convencer o contrário. Ah, mas virou o jogo contra a McHale. Meteu 6,0. Beleza, mas a McHale quem é? A McHale joga há 15 anos WTA e é isso aí, velho. E é por isso que ela joga há 15 anos WTA sem fazer nada. Porque ela consegue ir para uma quadra atropelar a Kruger até o set break, praticamente. E daqui a pouco ela toma 6,0 no terceiro de uma menina que é muito limitada. Mas muito limitada. Tá? Bom, a Putin Seva obviamente vai ganhar essa partida. A não ser que ela entre de cadeira de roda e talvez até ganhe. Mas, como não joga há muito tempo como bababá, bababá a primeira rodada a Putin Seva é meio louca da cabeça a 1,24 não dá nem para botar numa dupla. Se fosse 1,30 e pouco ou até 1,40 dava para colocar numa duplinha. Mas, né? Então assim Ah, então vamos começar a montar uma dupla aqui uma tripla aqui sei lá, uma dupla ou uma tripla Frec e Putin Seva e não sei o que. Talvez, né? Ó, Frec e Putin Seva já daria 1,82. Frec e Putin Seva 1,82. Não é uma ruim, tá? Não é uma ruim para quem gosta. Mas por enquanto eu vou segurar por enquanto não temos nenhuma aqui. Tá? Vamos lá. É mais que a gente tem Van Nuttman e Galf. Me impressionou e eu preciso fazer esse reconhecimento me impressionou o jogo da Galf contra a Bronzete. Tá? Não vou falar mal assim, eu poderia falar mal da Bronzete mas eu acho que a Bronzete não jogou mal. A Bronzete jogou o que ela pode jogar. Quem jogou mais do que eu já tinha visto a Galf jogar é a Galf. Falei, mostrei os resultados de ITF e tal, blá 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 e tava ali. Agora, ela jogou muito mais se ela jogar aquele tênis que ela jogou contra a Bronzete de uma maneira mais constante certamente ela entra nos top 100 rapidinho e vai pra top 60 top 70. Tá? Tem força tem jogo tem potência nos golpes tem saque me mostrou coisas que eu ainda não tinha visto a Galf ter. agora, é o suficiente pra bater com a Vanuit mesmo na quadra mais lenta que não é a especialidade da belga? Não sei. Não é com um jogo que eu vou me arriscar. Pode ser que sim. Pode ser que tire 7 da Vanuit pode ser que encoste no handicap o handicap tá 4,5 se eu não me engano 4,5 4,5 é 1,99 é uma boa pra uma menina que vem de quali com ritmo de jogo pega uma Vanuit que tava lá em Lyon que tava ganhando quase ia fazer final e daqui a pouco tomou uma virada da Garcia que tá jogando um tênis absurdo e a gente viu esse jogo e vejam como é ela tá jogando um tênis absurdo mas ela tava 7 break abaixo da Vanuit e se não me engano o break abaixo no terceiro de novo 4x2 no terceiro então assim vejam como o tênis é muito sutil o detalhe a Garcia semana passada podia ter morrido na quarta de final contra a Vanuit tava 4x2 no terceiro abaixo e daqui a pouco ela ganha da Vanuit vai pra semifinal perde da Zang e um jogo que poderia também aqui faltou um detalhe nos break points mas ela vem pra Indian Wells com o foco bem feito como tá e ganha daí a Estrenska claro a Estrenska talvez tava um pouquinho cansada tem a pressão emocional e tal mas mesmo assim cara e a Garcia break abaixo no terceiro buscou buscou contra Vanuit e buscou de novo ontem então Garcia tá mas aqui será que a eu não sei cara eu não sei eu não vou fazer uma análise completa como eu fiz mostrei pra vocês no primeiro dia e agora simplesmente voltar atrás e falar que a Galf é uma grande jogadora que pode tirar a sede da Vanuit poder pode WTA e a gente sabe como é que é o tênis mas eu não vou me arriscar agora mas tô de olho tô de olho quero ver se a Galf consegue repetir alguma coisa parecida com o que ela fez em quadra contra a Bronzete beleza bom Watson e Martinkova eu vou na Watson porque a Watson vem me dando lucro há algumas semanas e vocês têm acompanhado isso então eu gosto de fazer isso confiar em jogadores ou jogadores que vem me dando lucro usar um pouquinho desse lucro que ele já me deu e arriscar um pouquinho mais é um jogo difícil contra a Martinkova nunca se enfrentaram mas quem tá em forma quem tá mostrando o tênis de uma maneira consistente quem tá focado e mostrando que pode jogar muito mais tênis do que geralmente joga em função das distrações da vida real hoje em dia de Instagram que ela adora que é a Watson é ela é a britânica e a Gloriosa Martinkova não joga já há algum tempo a Gloriosa Martinkova não joga desde Dubai se eu não me engano em 2022 nada de excepcional até o momento nada de excepcional até o momento o que ela fez em 2022 ela não consegue ganhar duas partidas seguidas então vamos lá começou em 2022 perde da Kunil depois ganha da Iastremska perde da Kies ganha da Davis perde da George ganha da Joana Reva aí Ribakina deu um W daí ela perde da Begu opa perde da Begu em São Petersburgo aí ganha da Esvitolina aí ganha da Rus e perde da Jabor cara a este preço aqui a 2,80 pra uma jogadora que tá em forma como a Watson ganhando é claro são adversários de outro nível são mas Martinho como eu também não é nenhum bicho de sete cabeças tá tá aqui ó né sim são adversários de outro tipo vou repetir a frase são mas acho que a forma a experiência ela não é nenhuma menina ela já fez oitavas de final de Wimbledon se eu não me engano ela tem tênis ela é 113 do mundo e não circula mais aí pela como eu falei pela distração então eu vou arriscar usar um pouquinho do lucro que a Watson me deu nas semanas e coloquei uma moedinha no handicap e outra na vitória da Watson conforme enviado no grupo tá tem risco? tem pode ser um atropelo da Martinkova? pode pode não acho que vai ser até porque a Watson sempre consegue um set pelo menos fazer um set bom acredito inclusive que seja um primeiro set muito justo muito apertado decidido num set 5 ou num set 6 ou quem sabe lá num 4-6 dependendo de quem sai sacando ou não isso também muda muito a história do jogo quem é que começa sacando quem é que chega lá no 4-5 tendo que sacar para ficar no set é uma situação que muda muito o jogo e aí a partir do que acontecer nesse primeiro set a coisa pode desenhar o resto do jogo tá mas vou correr esse risco aqui vou correr esse risco na Watson contra a Martinkova o que mais que a gente tem aqui a gente tem agora Bolter e Pauline aqui é Pauline aqui é Pauline a Bolter eu gosto do tênis da Bolter mas aqui é Pauline não que vai cravar a vitória pela odd pela odd a Pauline é mais jogadora que a Bolter a Pauline é mais consistente que a Bolter a Bolter ela poderia ser esse preço numa quadra de grama e aí talvez até o desse favoritismo para a Bolter que é a britânica que conhece quadra de grama que tem um jogo muito flat que joga muito de primeiro saque e aí sim agora numa quadra mais lenta com o kick alto no calor como é esse jogo aí é Pauline é Pauline que também falamos dela bastante no começo do ano tem feito adaptações ao jogo para que ela consiga transicionar mais do Cybro que é a superfície preferida dela para a quadradura está mais agressiva está mais proativa nos pontos está batendo mais com o forrante dela está atacando mais ao invés de ficar só trocando bola esperando quem sabe uma bola ruim da adversária não está mais proativa nos pontos então eu não posso ter a Pauline a 1,90 aqui a Pauline nessas condições tem que ser 1,70 e poucos no máximo na minha modesta opinião então eu vejo valor na odd da Pauline não vai ser fácil não acho que vai ser 2x7 direto rapidinho 6-3 6-3 não acho que não mas o que a Bolta vem apresentando com vitórias com o New que desistiu quase desistiu da partida tomar 6-0 depois ela perde uma lesão depois ela vem e ganha a gente pegou até a vitória da Wang num jogo que foi e voltou foi e voltou também duas jogadoras erráticas agora pega a Pauline que erra muito menos tem muito mais variação tem muito mais bola alta bola curta vai na rede e tudo isso que eu falei antes então vou pro lado da Pauline hoje aqui vitória da Pauline contra a Bolter ok então já botei moeda na Watson botei no mais 3,5 que também pode ser a Over também pode ser o Over aqui Watson e Martinkova também uma moedinha no Over também vale a pena pra quem não quiser arriscar a moeda na vitória da Watson por exemplo tá vamos de Pauline aqui a nossa segunda aposta aqui Pauline pra vencer Bolter o que mais que a gente tem aqui agora a gente tem Kostchuk e Zanetska jogo perigoso jogo perigoso da Kostchuk com a Zanetska a Zanetska é uma menina belga que fez um bom final de 2021 e eu tenho uma dúvida com relação ao tênis da Zanetska eu não sei se ela não é mais uma Paris aos dias da vida uma bondade da vida que se beneficiou dos fields dos torneios fracos que aconteceram durante 2021 em função da ausência de muitos jogadores com a pandemia covid e conseguiu dar uma subida no ranking porque ela não é menina então a gente viu a Bondar ontem que já não conseguiu segurar a Martite acho que a Zanetska não consegue segurar a Kostchuk mas a Kostchuk não pode me dar uma odd de 1,30 1,38 menos 4 para Kostchuk a 1,81 se fosse um menos 3,5 a 1,80 ou um menos 4 perto do 2 1,96 1,98 eu iria mas menos 4 a 1,81 para uma primeira rodada mas a Zanetska também não joga há bastante tempo a Kostchuk não joga desde Doha perdeu da Kuniu a Zanetska também perde da Juvan Kostchuk tem uma vitória aqui no Saib uma derrota mas aqui não quer dizer muita coisa faz 3 anos já antes da pandemia Kostchuk lá tinha menos idade ainda então assim estou fora estou fora acho que as odds não são atraentes acho que é um jogo perigoso vou ficar de fora desse jogo aqui Kukov e Ruzi estou fora também porque a Ruzi subiu muito o nível dela muito o nível dela e a Kukov é tipo a Kukov é tipo a Kovnit que ganhou da Taitman ontem antiga no circuito já aprontou muita coisa mas também às vezes não entra em quadra a Kukov é aquela jogadora que joga com o backhand e com o forehand com as duas mãos tipo a Diatchenko e assim pode ganhar da Ruzi assim como a Kovnit veio e ganhou da Taitman ontem de quem eu falei mal inclusive peço perdão da Kovnit porque gosto da Kovnit gosto da Kovnit mas ontem fui contra ela inclusive tinha uma moedinha na Taitman para ser campeã que já morreu ontem na primeira rodada faz parte segue o jogo não acreditava numa derrota da Taitman super consistente contra uma Kovnit uma Kovnit sentou-lhe a bolacha o jogo inteiro e levou pode acontecer o mesmo hoje aqui pode acontecer o mesmo hoje aqui a tendência a lógica é que a Ruzi ganhe mas a Kukov é perigosa o suficiente traiçoeira o suficiente para eu não me arriscar nessa odd da Ruzi aqui de 1,31 e muito menos nesse handicap de 4,5 que pode bater mas eu não me arrisco vamos lá Saville e Zang eu estou assim não sei o que fazer nesse jogo eu fui na Saville voltei para Zang fui na Saville voltei para Zang eu tenho eu tenho eu estou está criando o ser dentro de mim um trauma na Zang quando eu vou a favor toma quando eu vou contra me bate na cabeça estou com medo que isso seja que esse é o tipo do jogo que pode acontecer a Saville pegou algumas jogadoras e a gente já lucrou tipo a Watson a gente vem faz alguns dias ganhando dinheiro com a Saville mas agora a Zang pode o problema da Zang é o seguinte ela varia muito de performance tem dia que a Zang não joga nada tem dia que a Zang joga tudo e tem dia que a Zang é normal se a Zang jogar normal ou jogar num dia ruim a Saville tem muita chance de ganhar essa partida agora se a Zang entrar num daqueles dias de Camilla George que até de alguma maneira é parecida que é uma menina que rapidinho o tempo todo se ela tiver com o radar ajustado a Saville vai sofrer a Saville não vai conseguir porque a Saville qual é o jogo da Saville é troca de bola é variação é slice é drop shot é bola alta é cruzada angulada grita pula devolução e tal o jogo da Zang é flat porrada 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 então quem é que se dá melhor não sei nessas condições eu tendo a ir um pouco pro lado da Saville mas como eu falei pessoalmente eu tô com um pouco de trauma se criando por causa da Zang daquelas jogadoras jogadoras que vai contra quando vai a favor tu bota nas costas tu vai contra ela ganha tu vai a favor então vou ficar um pouquinho de fora aqui vou tentar levar pra live porque ao vivo se a Zang não estiver naquele dia 100% dela deve ser um jogo muito bom pra trading como de costume são os jogos da Gavrilovo ou Saville como queiram Dodan e Juvan tô fora pela odd deve da Juvan mas a Dodan é suficientemente perigosa pra eu pra fazer com que eu não entre numa odd de 1,41 e de menos 4 da Juvan a Dodan joga mais indoor é verdade aqui numa quadradura média lenta o saque dela que é a principal arma não deve fazer muito efeito a Juvan tem muito mais categoria muito mais recurso tem muito mais potencial muito mais juventude e muito mais tudo que é o Dodan pra ganhar essa partida mas a 1,41 contra uma jogadora perigosa que é a Dodan eu tô fora mas não deixa de ser uma boa opção pra uma dupla por exemplo tá uma odd razoável pra uma dupla tem risco não é pra sentar a bolacha como alguns gostam de me pedir Siniacov e Begu aqui é briga de gata né aqui é briga de gata tem tudo pra ser um jogo de 3 sets 3 horas pra lá pra cá pra lá pra cá duas jogadoras que são guerreiras duas jogadoras que trocam bola duas jogadoras que tem saque duas jogadoras que variam e tem uma instabilidade emocional e até técnica dentro das partidas e por isso os jogos vão e voltam então aqui não precisa fazer muita coisa aqui é uma análise aqui é uma memória viva do meu banco de DAX pessoal aqui de como são as jogadoras de como elas se comportam na maioria das vezes do que a Begu vem apresentando nos últimos meses que subiu um nível muito bom e tá perto do top da carreira de novo a Siniacov também que parece que deu uma né teve um episódio ano passado que ela perdeu a vozinha dela se eu não me engano que era uma menina uma pessoa muito próxima a ela ela fez uma declaração disso no post dela no Instagram no Twitter alguma coisa assim e a partir daquele momento parece que ela sabe deu uma amadurecida e começou a ter resultados muito bons não sei se foi ano passado ou foi no finalzinho de 2020 ainda foi por ali tá e aí ela fez final de grama fez vários torneios bons e aí ela parece que saiu daquela loucura que sempre foi a carreira da Siniacova por uma coisa mais estável mas mesmo assim é a Caterina Siniacova tá no DNA dela então aqui eu acredito em um jogo longo é jogo pra over é jogo pra 3x7 é jogo pra trading acho que é um dos jogos mais legais de se fazer de se trabalhar hoje a gloriosa aqui ó Caterina Siniacova e Begu 21,5 a 1,901 fechou? o que mais que a gente tem aqui Stephens e Osaka um jogo também cheio de mistérios um jogo onde a gente tem a Stephens campeã de West Open campeã agora de Acapulco Guadalajara né e aí vai jogar tênis de novo a Stephens e a Osaka qual é a a causa social que vai fazer ela assim com todo respeito e eu entendo todas as preocupações dela mas assim cara tá o discurso é muito chato quando ganha quando perde ah porque o meu problema cara sou total crítico ah mas então vamos não vou contar porque é Stephens Stephens pode ganhar pode mas assim eu vou pro live eu preciso ver qual Stephens vai estar em quadra aquela aqui ó 13,21 ó de boa pra Stephens ganhar tem tênis pra ganhar tem campeão de Grand Slam é outra que só não faz mais tênis não tem mais porque tem outras te preocupa com outras coisas na vida e tá tudo certo né agora botar o meu dinheiro ali é complicado vamos pro live vamos ver que Stephens entra na quadra vamos ver que Osaka entra na quadra e aí vamos ser felizes tá que mais que a gente tem aqui tem mais um joguinho bom Linete Petkovic aqui eu vou na Petko e vou justificar por quê vou na Petkovic aqui e vou justificar por quê a Linete parece que ainda não saiu da parada da pandemia olha aqui olha aqui olha aqui não consegue duas vitórias seguidas ganha da Pettersson em o Indian Wells inclusive do ano passado aí né que foi um Indian Wells deslocado e pô perde da Zarin pô perde da RISC aí esse ano perde da RISC depois ganha da Sevastova perde da Gazactina perde da Saznovich aí ganha da Gabue bom tem que ganhar aí se machuca de novo contra a Zanesca aí ganha da RISC num jogo que tava sendo atropelada aí perde da Credicova a Petko pra mim muito mais consistente nesse ano aqui e de maneira geral né perde da Contaveite final do ano passado ainda Moscou aqui ó ganha da Alstapeng Alstapeng que se é machucado aqui né aqui perde em Indian Wells perde da Putinceva ok perde da Pegula em Chicago uma semana antes mas vamos falar Moscou aqui perde da Contaveite perde da Gracheva inclui mas é o último torneio do ano vou descontar isso aqui ganha de Sansonova ganha da Burel perde da Osaka perde da Credicova ganha da Peterson perde da Ostapenko ganha da Pérez ganha da Bondar e vai perder da Golubic em Doha uma partida que a Golubic jogou o fino então assim muito melhor dos resultados tenisticamente falando é um jogo relativamente parecido mas eu gosto mais da cabeça da Petkovic atualmente acho que a odd dela acho que ela não deveria ser a Zebra acho que essas odds no mínimo deveriam estar encontradas não tem um valor muito grande é por isso que eu mandei só 0.75 não mandei uma unidade inteira não tem um valor muito grande lembra né quanto mais valor maior a tua exposição para absorver o valor pelo menos é assim que a gente faz teoricamente então como não tem muito valor vou diminuir um pouquinho valor e risco a gente tem que administrar valor e risco aqui o risco não é muito grande mas não tem muito valor na odd então eu fui de 0.75 unidades na vitória da Petkovic com a Linete que é um jogo como eu falei parecido duas jogadoras que sacam mas que sacam relativamente bem mas para mim o jogo da Petkovic é mais completo e é mais constante tem mais vibração também a Linete um pouco mais fraca emocionalmente e é por isso que eu vou a favor da Alemã aqui hoje em Indian Wells que mais que a gente tem aqui está acabando está acabando Wang Buscova tem que ir na Wang tem que ir na Wang não tem a menor chance tem que ir na Wang Buscova se peidando para passar pelo um quali fraco que ela enfrentou olha de quem que ela sofreu para ganhar da Fruitova que é a menina daquela de 16 anos quase perdeu o set e da Paquê vinha perdendo da Paquê se peidou para ganhar da Paquê não pode acabou de ganhar da Wang em Guadalajara mas num jogo que a Wang não queria nada com nada já tinha feito uma boa campanha em Monterrey na semana anterior então assim menos menos Wang perde da Leila só em Monterrey olha aí perde da Leila em Monterrey olha aqui aqui ela foi ao contrário na verdade ela perdeu Guadalajara mas a Wang vinha de esse jogo se eu não me engano ela vinha de uma sequência longa aqui não consigo ver quando é que foi esse jogo aqui Guadalajara Davies Tan Tmerlova e aí perto da Buscova beleza como é que foi esse jogo eu estava confundindo o mercado vindo comigo 1,66 já 4,363 depois ela perde e a Wang dá uma implodida no final aqui cara para mim é mais jogadora até quando analisei achei que era invertido que era uma depois da outra mas continuo para mim é mais jogadora o mercado concorda comigo já foi a 1,60 aqui é Petkovic desculpa ó hoje cadê para aí não lá o Wang favorito e aqui para aí que eu confundi esse é o jogo de hoje tá ó 2,10 e foi a 1,90 ainda acho bom tá ó tá 1,909 aqui essa é a bet tá para mim é a ganha da Buscova hoje ganha da Buscova hoje tá enfim é o jogo é relativamente parecido mas a Buscova ataca muito pouco a Buscova só fica do fundo de quadra devolvendo bola devolvendo bola devolvendo bola e a Wang além de saber devolver sabe atacar assim pô a gente viu a Wang fazendo um tênis fantástico aí na Austrália cara é muito mais jogador esse ranking aqui não quer dizer nada a Wang passou muito tempo machucada e perdeu o ranking por causa disso tá e pandemia trancada na China e tal tá esquece o ranking aqui aqui ó esse ranking aqui que eu tô mostrando tá fechou o que mais o que mais que a gente tem aqui falta jogo Osório Serrano e Sassnovich olha tem tudo pra ser que nem Begui e Siníacova jogo longo três sets quebra pra cá quebra pra lá Osório adora dar aqueles games do nada apaga daqui a pouco vibra soco grita Bahia Sassnovich não sei se deveria pagar tudo isso eu respeito a forma da Sassnovich mas não vou nesse menos quatro aqui se a Osório jogar o que você jogou semana passada pode estar um pouco cansada tá o cansaço pode ter um pouco de influência mas é jovem né pô cansado tem que ficar eu com quarenta e picos não Osório Serrano com vinte e um vinte e dois então acredito que deva ser um jogo longo aqui e essa linha de 20.5 é uma linha muito interessante também também é uma linha muito interessante depois a gente tem Rodgers e Paris as dias ou Paris as dias e Rodgers coloquei a Rodgers numa dupla já foi enviada pra vocês Rodgers e Cuon né e depois a gente tem ainda Anisimova e Navarro Anisimova que pra mim vem forte mas como eu falei no vídeo de análise da chave a chave é complicada e vou esperar uma oportunidade durante o campeonato durante o torneio pra pegar uma odd alta da Anisimova qualquer coisa acima de 50 tá valendo porque a chave é pesada tá mas acho que a Anisimova que ganhou o torneio de exibição ganhou de todo mundo passou o carro por cima de todo mundo acho que vem forte de novo e cada vez mais forte Amanda Anisimova de quem a gente fala há mais três anos fechou? é isso então gente de WTA excelente vídeo completo analisado no detalhe obrigado pela audiência vamos pra mais um dia de tênis uma boa sorte estude anote essas informações aqui tem muitas informações que são atemporais né então anota forma o teu banco de dados faz a tua precificação né pra que um dia talvez ou que já não seja o melhor consiga andar com as próprias pernas que é a melhor coisa do mundo beleza? muito obrigado mais uma vez um grande dia pra vocês um grande abraço equipe é green e aí